E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet. Um assinante do nosso canal, o Pablo Lemos, pediu para a gente dar uma dica para ele como se usar o pod com armamento laser no FA-18. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Estamos com duas GBU-12 e o nosso pod aqui, que por sinal já está ligado. É, só para o vídeo ficar mais curtinho pessoal. Vamos mostrar para o Pablo Lemos aqui algumas considerações. Palavra bonita, né? Controles. Esse controle que eu vou puxar aqui, para cima, para baixo, para esquerda e para direita, é o sensor que você vai ter de configurar para movimentar o sensor do TGP. Então, para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Esse botão aqui é o botão que dispara o armamento. Esse botão aqui é o botão que dispara o laser. Esse aqui é o principal, Pablo. Se você quiser, que esse aqui é o gatilho. No meu caso aqui, o DCS... Não, não. No meu caso aqui, no DCS, o manete que eu uso é do Warthog. Então, o gatilho meu tem dois estágios. Então, a pressão é muito grande. Em vez de eu ficar segurando esse botão e esse aqui ao mesmo tempo, eu configurei outro. Que é esse aqui, ó. Você pode configurar qualquer botão aí, desde que seja fácil para você. Outras coisas... Esse sensor que eu vou mostrar aqui, que é o Enter, é aquele que trava o alvo lá no solo. Que eu chamo de TGP Up. TGP Up. Esse que eu vou mostrar, esquerda, direita e para baixo, é o que seleciona as telas em SOI. Esquerda, direita e inferior. É as telas em SOI. Para você colocar aquele acerisco do losango lá na tela. Copiou? Bom, deixa eu ver aqui. Há outro sensor que é muito útil, é esse aqui, ó. O S. O S é usado quando você está no porta-aviões. Para destravar a roda, para aumentar o ângulo de inclinação. Quando você está voando, ele reseta os seus alvos no solo. Ele reseta os seus alvos no solo. Esse que eu vou mostrar aqui, que é o I. Ele vai dar um zoom lá na tela do pod, para você ver o alvo. E esse aqui é para cancelar. Mas no caso aqui não vai precisar. Por isso, bora lá, porque o vídeo já está longo. Espera aí. Vamos sair aqui. Vamos sair da pausa. Beleza, saiu da pausa. Vamos começar aqui. Como a aeronave já está no ar. Só mostrar um negócio rápido aqui. Vamos colocar nossa rota aqui. Só diminuir isso aqui. A-point. Zero, um. Nosso alvo está bem aqui no A-point. Dois, há trinta e quatro milhas. Lá que nós vamos procurar nossos alvos. Esses caras aqui. Um, dois, três, quatro. São quatro com a boquinha aqui. Vamos jogar só uma bomba. Só para acertar os caras, para ficar fácil para você. Valeu, papo? Bora lá. Beleza. Como a aeronave já está no ar. Se você observar aqui, o Free já está ligado. O Free já está ligado. Você quer ver lá fora? Aí, está ligado. Tem problema não, mas você pode ligar. Quando estiver na rampa, né? O nosso LTDR, vamos usar ele para ajudar a travar o sensor lá no solo. Por isso, vamos configurar o armamento rapidinho aqui. Armamento AG. Para facilitar a nossa vida aqui, eu coloquei só duas GBU-12. Senão fica aquele trem poluído aqui. Que é aquela identificada como 82LG. Beleza. Você vem aqui em Mod, aperta duas vezes. Um, dois. Vai aqui em FUSE, aperta uma vez. Volta aqui em Mod, aperta uma vez de novo. Vem aqui em FUSE, aperta duas vezes. Um, dois. E a configuração é essa aqui. Copiou? Aproveite que está nessa página aqui e seleciona código. Vai ser o código que você vai configurar para as bombas laser. Código seleciona aqui. Beleza? Vamos colocar 1447. Enter. 1447. Pega o setup aqui, puxa para a asa da direita e dá outro Enter. Porque o código já está ali. Então, as duas bombas já estão com esse código. Uma coisa que eu sempre esqueço de mostrar. Vem aqui e liga o free. Como ele já está ligado. Coloca essa tela em SOI. Olha lá, o diamante ele copiou. Vem aqui no nosso amigo LTDR e liga ele. Armado. Coloca o TGP ligado. Vamos configurar o código aqui. Aqui também tem que configurar. Olha ele aqui. É 1447. Enter. Eu não sei se isso aqui está valendo. Mas eu estou ligando porque está funcionando. Então, para mim tudo bem. 1447. O mesmo código dali. Estamos aqui nas duas bombas. 1447. Aqui o LSS 1447. E o código aqui 1447. Essa aqui é uma função que eu vou ter de mostrar depois. Mas mesmo assim já configurei. Mas não nesse vídeo, nem outro. Vamos aproveitar que ele já está apontado ali já para o alvo. Vamos só colocar a aeronave nos parâmetros de voo. Espera aí. Só acelerar aqui. Está copiando aí, Pabllo? Dá para entender bem simples assim, né? Até agora está simples, né? Mais simples que isso é impossível, né? Só ligar nossos sensores de navegação aqui. HDG. HDG. Cadê você? HDG. Beleza. Beleza, 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 beleza. Pode deixar ele nessa posição aqui. Agora vem a cereja do bolo. Com essa configuração aqui, você desce aqui embaixo e troca para essa página SA. Essa página é aquela que mostra as antenas de SAM. Liga aqui no DCNTR. O sensor vai centralizar aqui. Vamos dar um zoom aqui. Está vendo esse quadradinho aqui? É o nosso sensor aqui. Vamos colocar lá em cima do waypoint. Mais fácil que isso é impossível, né? Coloca bem na cabecinha ali, que ele fica de boa. Olha lá. Quase em cima onde eu queria. Você vai dar um zoom aqui. Procura o seu alvo aí. Esse aqui é um sensor de freio. Aqui é outro zoom. No meu caso aqui, eu sei onde está o alvo. Senão, não tem sentido, né? Dá um zoom. Aperta aí. Esse é o máximo de zoom, ó. Máximo, máximo e máximo. Aguarda um instantinho aí, até chegar lá perto. Coloca o sensor em cima de um cabeçudo ali. Antes disso, você vem cá. Pode sair disso aqui. Desliga isso aqui. Desliga isso aqui. Desliga isso aqui. Vem pra cá, ó. Pera aí. Cadê? Cadê? Fica só nessa página aqui. Só pra eu tirar uma dúvida, que eu fiz um negócio aqui e não gostei. E deu um erro. Eu queria saber se é isso. Agora, você seleciona o nosso alvo, até ele ficar quadradinho. Pra direita. Como se estivesse selecionando a tela. Você quer ver? Olha lá. Copiou? Agora, com o sensor pra cima, que eu falo TGC Up, ele vai colocar o sensor lá no solo. Você quer ver? Olha lá, ó. Copiou? Beleza. Não se preocupe se isso significa exato, não. O que interessa é o nosso sensor... Nossa, a garganta já tá indo pra cocôia. O que interessa é o nosso sensor. O nosso sensor está em cima do alvo. Tá vendo essas letras aqui? L, A, R, M. Depois elas vão mudar depois que você disparar o laser. Naquele controle que eu ensinei lá atrás. Vamos mudar essa tela aqui pra ficar pretinho. Beleza. Tá vendo a contagem aqui? Não, não tá contando, não. Está 19 do TGP. Já, já ele começa a contar. Pera aí. Vamos colocar ele bem marcadinho ali. Olha lá. Travadinho. Então, código laser, código laser, código laser. Tudo bonito. Aqui a contagem aqui, ó. Quando ela estiver próximo de 5, aperta o botão que a bomba vai ser liberada. Aí vai entrar outra contagem. Quando ela estiver próximo de 20, você dispara o laser. Lá no A10, lá como ele já tá pronto, lá nós temos a opção de colocar automático pro laser disparar no tempo exato. Ou você fazer na unha, como a gente tá fazendo aqui. Travadinho. Vou fazer o seguinte. Eu só vou sair pra essa tela aqui só depois que ele acertar o alvo. Parece que, de vez em quando, o sensor desconecta ali, viu? E eu queria ver se é isso. Então, vamos nos preparar aí pra liberar o armamento. 40. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. As duas chaves ligadas. TGP, ENSOI, código laser. Contagem. Copiou, Pabllo? Bora lá. Vamos ver se a gente acerta o alvo pra você. E a garganta já foi pra cocôia. É o clima gostoso do Brasil no centro-oeste, senhores. Alvo travadinho, senhores. Lá vai. Nove, oito, sete. Vai descer. Segura. Beleza. Bomba descendo. Vamos dar um zoom aqui. Tá vendo a contagem aqui? Próximo de 20, você dispara o laser no gatilho. Ou no botão que você configurar aí. Desculpa aí. 20. Vamos disparar o laser. Laser disparado, senhores. 17, 15, 14, 13, 12, 11. Quando ele zerar, não é exatamente zerado não, mas ele acerta o alvo. Você quer ver? 4, 3, 2, 1. Viu? Viu? E aí, Pablo, gostou? Na mosca, né? Olha lá. Você pode puxar o sensor aqui, ó. E já segurar um próximo alvo. Olha lá. Porque o nosso TR-IG já tá travado no solo. O sensor vai tirar essa tela aqui. Você quer ver? Vai sair de foco. Aí, ó. Ele saiu do ângulo. Que tem alguma coisa obstruindo ele. Você quer ver? Aí, ele não consegue enxergar. Mas, mas... Ele tá travado ali no solo. Você pode ir lá na frente, voltar e lançar outra bomba. Copiou, Pablo? O vídeo era pra ser assim, bem simplesinho. Deixa eu ver. Ah, eu coloquei... Deixa eu ver aqui. Mais ou menos 10 minutos. Acho que deu. É isso aí, Pablo. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, Pablo Lemos. É só perguntar aí. Então, lançamos uma bomba laser. Uma GBU-12. Auxiliada. Auxiliada pelo nosso pódio. Que é ele que visualiza o solo pra nós. Lá no A10, quem faz isso é o JTAC. Ele aponta determinadas coordenadas. E nós lançamos o nosso pódio pra aquelas coordenadas. Aqui no F-18 é diferente. No F-16 que vai chegar, é parecido com esse aqui. Espero que tenha sido útil, Pablo. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.